Se me prenderem, se me matarem, que alguém ergue a culpa, eu culpo esse lugar. Não deixe que outros lutem as nossas batalhas. Tem aqui que é o impeachment do Alexandre de Moraes que ele tá aí. Pois eu falo pra vocês, de todas as minhas atribuições enquanto deputado federal, enquanto parlamentar, enquanto representante eleito. Derrubar a Moraes é minha missão número um. E eu não tenho medo de prisão, de censura e de multa. Eu disse e repito, a liberdade no nosso país depende de homens corajosos, de mulheres corajosas. Sabe quem é o candidato que nesse momento tá indo pro segundo turno com a Adriana? É o Fred Rodríguez Feipanildo. Nossa, Feipanildo. Cês tem noção do que isso é impressionante, gente? Eles acharam o real no início, que era uma loucura. Eu tenho certeza, muitos também aqui pensaram assim, nossa, que loucura, o Gaia já tinha ganho, o Gaia tava com 40%, 30%, como é que foi, vocês não pensaram isso? Só que a gente fez uma aposta, não foi uma aposta política, foi uma aposta no coração do campo de banheiro. Nós sabemos que o povo dessa cidade tem mudança. E como que a gente vai ter mudança, colocando na prefeitura alguém que bordava o nó e da Dilma e dizia que ela era a melhor gestora que nós já tínhamos. Sabe que candidato era esse? O Abel. Ó, o Bolsonaro da Chopin chegou ali, ó. Ó, o Bolsonaro da Chopin. Já viram? Já viram o Bolsonaro da Chopin? É cara dele. Só que é feio. Não dá pra entender, Bolsonaro da Chopin. Não partiu por tudo ou nada. Bom, mas dito isso, aproveitando esse momento, eu quero passar pra vocês um pouquinho de esperança. Nós estamos enfrentando em um momento crucial na história do Brasil. Crucial. Nós temos aí visto o Alan Mosca entrando na briga. Agora o Alan Mosca virou o meu best friend forever. Bato, bato com ele todo dia. E ele me disse que não vai desistir do Brasil. Sabe o que ele falou? O principal campo de batalha no mundo hoje pela liberdade de expressão é aqui. A vitória da liberdade de expressão aqui será uma ignição que vai se espalhar por todos os outros países. E é por isso que ele não quer desistir do Brasil. Nós teremos agora uma manifestação em Belo Horizonte, no domingo, pedindo, pressionando o Pacheco pelo impeachment do Alexandre de Moraes. Mas parece que eu acho que o impeachment do Alexandre de Moraes não é uma coisa que vocês querem, né? Quem aqui quer o impeachment do Alexandre de Moraes? Pois eu falo pra vocês de todas as minhas atribuições enquanto deputado federal, enquanto parlamentar, enquanto representante eleito. Derrubar o Moraes é minha missão número um. E eu não tenho medo de prisão, de censura e de multa. Eu disse e repito. A liberdade do nosso país depende de homens corajosos, de mulheres corajosas. E não vai ser com intimidação, com prisão, com censura que eles vão fazer que eu recuo. E graças a Deus, hoje em Brasília, nós temos um grupo de homens e mulheres corajosos. Nicolás Ferreira, Eduardo Bolsonaro, Marcelo Manhattan, Bia Kicis e vários outros que não vão carregar. Vocês podem ter certeza. Eu só peço uma coisa. Se me prenderem, se me matarem. Que alguém ergue a culpa e se ocupe esse lugar. Não deixe que outros lutem as nossas batalhas. Nós só chegamos até aqui porque nós sempre terceirizamos a batalha da nossa liberdade. Isso não pode mais acontecer. Não tenha medo de dar sua opinião. Não tenha medo de um ditador. Porque quem tem medo é ele. Quem vive numa prisão é ele. Ele não pode andar nas ruas e numa padaria do supermercado e entrar no shopping. Ele tem que viver cercado de segurança. Porque ele, sim, não tem liberdade. Nós não vamos desistir. Então eu volto a dizer, a minha missão, número um, não é distribuir emenda. Eu não sou político de emenda. Eu vejo certos políticos postando fotozinha. Olha, mandei um milhão pra onde? Mandei dois milhão. Que coisa ridícula. A pessoa quer se gabar de distribuir dinheiro que não é dele. Dinheiro que é arrancado dos nossos bolsos, sem a nossa missão. Pra um político pegar, distribuir e dizer, olha como eu sou bonzinho. Vocês entendem quão vergonhoso isso é? Eu não sou e nunca vou ser desse político que fica se gabando de distribuição de emenda. Eu não tenho paciência pra isso. Isso pra mim é velha politicagem. Muito menos, não vamos fazer com chavos, com partidos, negociando as secretarias. Isso é o que o Rosquinha fez. Isso é o que a Adriana fez. Isso é o que o Vanderlau faz. O nosso caminho é o mais difícil a ser seguido, gente. O caminho certo, o caminho da moralidade, é quase impossível de existir na política. Até pouco tempo. Porque agora, eu tenho certeza que com vocês, este vai ser o caminho que a gente vai traçar ou não vai? Nós representamos a nova política de Goiânia. Nós temos conosco até o Bolsonaro da Xopi. O coitado do Bolsonaro da Xopi foi taxado em 50% se quiser comprar ele. Quem aqui comprava da Xopi e não compra mais? Faz o ele. Agora, Bolsonaro, eu fiquei sabendo que se eu quiser te encomendar da China, não tem que pagar uma taxa de quase 100% do Lula. Já me naturalizei brasileiro, não sou mais chinês não, filho. Então é zero tarifa. E a picanha, tá vendo? A fumaça do Lula queimou todas as piperas do Mato Grosso. Pessoal, eu vou passar a palavra agora para um grande guerreiro do Distrito Federal. Um cara que tem nos ajudado muito. Um deputado que eu acho que muitos aqui não conhecem, mas eu vejo essa oportunidade. E aí E aí E aí Obrigado.